Boa tarde, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com o Alejandro Duran para uma conversa sobre revitalização da produção e oferta permanente de áreas. Duran é Country Manager da Baker Hughes GE, empresa de serviço de upstream de óleo e gás e também diretor da Abespetro, Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Petróleo. Boa tarde, Duran. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Como você vê a oferta permanente de áreas que está sendo feita pela ANP? Nós, como empresa, e também acho que posso falar o nome das associações, das empresas que trabalham no Elengas, acho que são muito positivos no conceito sobre a oferta permanente de áreas, porque o que a gente acha que o Brasil precisa hoje muito é de uma pluralidade de operadores. A pluralidade de operadores é uma coisa que as nossas empresas sentem falta, porque é claro que a pluralidade de operadores cria uma dinâmica de licitações, contratos, onde você pode gerenciar a sua carteira de uma forma mais equilibrada. Você pode perder um contrato com um operador e o fim não tira para o próximo. Então, a pluralidade de operadores que vem da pluralidade de modelos operacionais, a pluralidade de áreas, eu acho que é uma coisa muito bem-vinda para as empresas do setor e a gente espera que isso mais outros movimentos em termos de criar mais atividade com mais operadores aqui no Brasil sejam realmente fomentadores de atividades nos anos que vêm. É muito positivo, acho, esse movimento. Em outros lugares do mundo, e você tem uma experiência internacional muito forte, como é que isso funciona? Em realidade, eu vou te falar que sobre oferta permente diária, eu não tenho conhecimento muito específico, mas eu trabalhei em muitos lugares no mundo onde tem um espectro bastante largo de operadores e é justamente dessa maneira que você trabalha. No Mar do Norte, trabalhei na África do Norte, trabalhei sempre em lugares onde tem uma empresa de referência muito forte, porque na Noruega você sabe muito bem que a Estatói é dominante, eu trabalhei na Algéria onde a Sona Tracta era dominante, mas ao mesmo tempo, a Dordi, essas grandes empresas estatais, tinham também uma pluralidade de outro operador. Então, claramente, todo mundo tratava de ganhar o trabalho das maiores operadoras, mas se você perdia esse trabalho, você começava a se dar opções com esse grupo de operadores. Tem uma continuidade. Exatamente, você consegue criar uma continuidade e isso, claramente, ajuda muito no momento de pensar investimentos, porque você sabe que você faz um investimento e você vai ter várias opções sobre quem vai ser o teu cliente. Então, eu acho, como eu te falei, esse conceito fundamental é muito bem-vindo. Uma evolução interessante. Uma evolução positiva, sem dúvida. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto e ir para o rejuvenescimento de campos. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, você nisso é especialista, isso requer tecnologias de empresas mundiais? São tecnologias muito fortes as recuperações secundárias e tal? Como é que isso funciona? Olha, o que a gente tem que ver nesse esforço de recuperação secundária é que você tem... Esse esforço de recuperação secundária, se você não acompanha de modelos comerciais, ganha, ganha, vira muito interessante. Por que vira muito interessante? Porque, geralmente, você tem grandes empresas que têm campos e que adquirem, ou já tem o anterior dele, como o caso da Petrobras aqui no Brasil, um forte conhecimento do reservatório. Como que o reservatório é construído, como que ele produziu, quais que são os horizontes produtivos que por aí não foram ainda alcançados, o conhecimento que tem embaixo da terra é, geralmente, uma coisa que é prerrogativa dos operadores. Ao mesmo tempo, tem muitas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos anos e que hoje foram adaptadas, algumas das universidades foram até construídas, construídas, foram... a engenharia foi feita justamente para alcançar esses objetivos secundários que, no regionamento de campo, são muito importantes. Então, o regionamento de campo, eu acho que é um dos casamentos, vamos dizer, perfeitos, se a gente quer reinventar esse modelo de como a empresa de serviço de produto trabalha com operadora, porque você consegue criar sinergias muito fortes, porque um operador é o dono do conhecimento, dono do ativo, a empresa de serviço dona de tecnologia e então, se você conseguir casar isso aí, é que você consiga habilitar a ter modelos de negócios diferentes, não? Porque grandes empresas de serviços de produto, você vê que hoje já entraram em diferentes lugares do mundo e já contratos mais ganha-ganha, onde você compartilha o risco do CAPEX, o risco do OPEX, para você aumentar a recuperação e, em troca, se essa recuperação tem sucessionalidade, você tem também uma compensação que é baseada no sucesso da sua intervenção. Você diz, as empresas de serviço, então, participam do resultado... Participam, participam... Portanto, elas dão mais esforço para o resultado acontecer. É uma participação do resultado baseada no investimento que é feito. E isso, eu acho que, em linha geral, eu te diria que desses três anos que nós estamos nessa crise, eu acho que isso é onde, personalmente, a indústria deveria realmente atirar. Eu acho que hoje tem esse relacionamento clássico entre operador, empresa de serviço, eu compro o teu produto, eu compro o teu serviço e depois eu vou ver o que eu vou fazer. É sempre muito rígido. Eu acho que esses projetos ajudam a criar muita mais... É uma confiança. A gente sempre fala que a nossa indústria tem um problema sério de confiança entre diferentes atores. E eu acho que esse tipo de projeto ajuda muito a aproximar os objetivos, a criar uma confiança entre operadores e contratados. E pode chegar ao ponto de entregar o ativo inteiro para uma prestadora de serviço e disso... Tem um projeto que até chegaram nesse ponto, nos quais o gerenciamento e a produção é totalmente entregue para a companhia e serviço. Tem muitas coisas que você tem que criar do ponto de vista de infraestrutura e de regulamentos quando você faz isso aí, porque claramente o operador perante ao governo continua sendo operador porque o dono do ativo então tem a responsabilidade. Do outro lado, grandes empresas de serviço têm a capacidade operacional hoje de fazer gerenciamento da produção. Então, o que você tem que assegurar é que geralmente a agência reguladora sinta confortável com esse tipo de situação, onde você tem todo o que é o front-end da operação é feita para uma empresa de serviço e na parte de trás você tem um comitê de decisões onde tem um operador e tem uma companhia de serviço, mas quem que está na frente é a companhia de serviço e claramente isso tem que ser tem que ser regulado de alguma forma para evitar conflitos de interesse também adentro do país. Mas tem países que já tem infraestrutura em termos de regulação que já permite esse efeito. Durã, a gente está falando de campos águas rasas, estamos falando de campos em terra, seja, Alagoas, Bahia, isso são esses campos? Eu acho que isso, eu te diria, para esse tipo de colaboração que a gente está falando aqui, eu te diria, esse é provavelmente o primeiro algo, porque é claro que a gente está vendo que a concentração da atividade da Petrobras foi muito nos campos de água profunda, para razões, para razões acho que são bastante claras e corretas, sobre o retorno no investimento de uma pessoa do preçado comparado ao retorno no investimento de campos mais maduros. Mas essas colaborações eu não acho que no futuro necessariamente sejam limitadas da Campo de Águas Rasas, a Campo Itárea, acho. A gente tem que começar por isso aí, tem um relacionamento a ser desenvolvido, como a gente estava dizendo, entre as companhias operadoras, companhias de serviço com perdimento de risco e isso aí. E depois, em algum momento, possivelmente, ir para as oportunidades maiores. Então, eu acho que tem uma curva de aprendizagem a ser feita no Brasil, para não chegar lá. Um dia eu vi uma palestra sua e você comentava, eu acho que foi pela Bespetro que você estava falando, você comentava sobre a geração de empregos nesse segmento de rejuvenciamento de campos e você colocou alguns índices, empregos para o barril recuperado. Conseguiria resgatar alguma coisa na sua memória? Olha, o que nós preparamos na Bespetro foi um estúdio que dava, fiz uns estimados simplesmente usando conhecimento das empresas. A gente sabe quanto emprego gera uma sonda que vai perforando, a gente sabe quanto emprego gera uma sonda de intervenção em terra, quanto emprego gera uma sonda de perforação no mar. Então, baseado nesses números, que são os números que as empresas da Bespetro têm bastante confiança em ter, a gente começou a dizer, bom, então eu começo a dizer, olha, hoje eu tenho 20, 30, 40 campos que posso entrar na intervenção. Cada um desses campos pode colocar duas ou três sondas e aí você vai construindo a sua estimada de emprego. Então, é uma forma pragmática de construir esses números. É claro que também tem números que os estúdios de entidade independente, como a FRJ, fizeram em cima de, para cada milhão de CAPEX, quanto você gera de emprego e tal. Eu te falo que tem pequenas diferenças quando você faz de uma manufação e de outra, mas eu acho que o impacto que a gente colocou no slide foi realmente feito dessa maneira. Nós olhamos os estúdios, validamos com as empresas da Bespetro que mais ou menos isso era. Eu acho que isso poderia ser uma métrica interessante a ser afinada, no sentido que você pode dizer, olha, um projeto novo do Prisal, que são mais ou menos 4 bilhões de dólares para cada projeto, e um projeto de desenvolvimento de um campo de aguaraz da Petrobras, que vamos dizer que seja 1 bilhão de dólares. Então, quanto emprego eu gero aqui, quanto emprego eu gero aqui. E ter essa métrica não vai ser o mesmo número. Não vai ser o mesmo número porque, claro, aqui tem um efeito de eficiência que você tem que alcançar com o OPEX que vai te dar um efeito, possivelmente, não tanto forte aqui, onde você tem que construir uma FPSO. Tem muita mais coisa que você tem que fazer em um campo, um greenfield, que você tem que fazer aqui. Mas, como eu te falava no começo, eu acho que a coisa mais importante para o Brasil hoje é ter uma carteira... Uma diversificação. Uma diversificação. Onde eu tenho campo de terra novos e campo de terra maduros, com operadores que atuam nos dois campos, campo de aguaraz com operadores especializados em campo de aguaraz, campo de água profunda em produção, onde tem operadores especializados em produção, e toda a parte exploratória. O Brasil continua com 95% das bacias sedimentárias aguardando alguém que vá furar. Então, é claro que essa riqueza incrível que tem um país desses diferentes ambientes, realmente, cria as condições para você ter carteiras de operadores diferentes, cada um trabalhando um pouco em um, um pouco em um outro. E compensando as situações. Isso, eu acho que para nós, como Baker, é isso que a gente gostaria de ver. Ver essa diversificação, essas opções, dizendo que eu tenho uma ótima carteira de rejuvenção, que tem produtos químicos, completações, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma carteira de drilling, plataforma de perfuração, de completação inteligente, então, eu falo, olha, eu vou jogar muito aqui, vou jogar muito aqui, dependendo como eu sou o meu resultado aqui, depois eu vou me reposicionando nos outros. Então, essa dinamicidade, eu acho que seria extremamente saudável para a indústria nacional aqui no Brasil. Entendi. Se olhar a cadeia produtiva, sísmica, drilling, topside, subsea, poço, né? Onde há mais companhias de classe mundial? Eu acho que seria mais fácil me perguntar onde não tem, porque, na realidade, na realidade, eu vou ser muito sincero contigo, o Brasil, nesse grande esforço de desenvolvimento da produção do preçado, conseguiu atrair para o país uma frota de investimentos de tecnologia, que eu, pessoalmente, acho que não tem comparação. Não tem nem comparação com o Golfo do México, porque eu sempre costumo dizer que a concentração, por exemplo, que você tinha no fundão de parques de tecnologia, você não tem em Houston. Em Houston, está tudo espalhado para tudo quanto é lado. No fundão, você ia caminhando do centro de tecnologia da FMC, para o centro de tecnologia da Tenaris, para o centro de tecnologia da Chumberger, para o centro de tecnologia da G. Aonde que é? A concentração não é? A concentração foi muito alta. Então, eu acho que você realmente aqui, você tem praticamente a representação, a excelência da indústria de águas profundas, está tudo aqui. E claro que as empresas de sísmica mesmo estão sofrendo bastante, então, acho que a gente viu bastante volatilidade nesse mercado. Eu acho que as outras, que já tinham feito todos os grandes investimentos, a base de fábrica de construção e logística da G, que está em Niterói, que é um mega investimento. Então, esse virou um centro de excelência, onde tem o centro de manufatura, o centro de logística, e tem toda a parte de pesquisa sobre reflexivos que é feita no fundão. Então, você, uma vez que você criou esse momento, esse é um investimento que você, uma vez que é feito, no momento que você toma a decisão de desfazer, simplesmente você não volta nunca mais. E acho que esse é o risco que nós temos hoje, que o investimento foi tão massivo, que as empresas hoje estão aguentando muito, estão dizendo, vamos chegar ao momento de crescimento de volta, mas eu estou falando que todos os anos isso fica mais difícil. E a gente, voltando ao nosso primeiro ponto, o que a gente precisa hoje? Pluralidade. Pluralidade. Diversificação. 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 Conte uma coisa, por favor. Qual a sua percepção da relação entre conteúdo local e empresas de classe mundial? Tem alguma conexão nessas duas coisas? Olha, o debate sobre o conteúdo local é um debate que eu acho que tem muito mérito, mas eu acho que nasceu, eu estou te falando, eu nem estava no Brasil quando começou essa discussão. E acho que começou com uma premissa errada. Porque para mim, a primeira premissa, a premissa que tinha que ser feita quando se começou a falar de conteúdo local, se entendeu qual era a capacidade de crescimento que vinha do principal, ia ser como eu consigo construir uma indústria de óleo e gás competitiva no Brasil. E acho que essa tinha que ser feita. era a pergunta. A pergunta que seria feita é não como eu crio conteúdo local. E como que eu chego de aqui, vocês dão um objetivo de nós, como eu consigo, de aqui a 10 anos, ter essa tecnologia, essa tecnologia, essa tecnologia, essa tecnologia, sendo desenvolvida e construída no Brasil. a maneira pragmática de ver isso aí, deveria ser estado isso aí. E aí, o que você faz? Você faz uma estratégia de desenvolvimento, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento econômico, onde você fala, olha, eu vou atirar lá, para eu chegar lá, esse é o caminho, aí você tem as táticas. o conteúdo, o regulamento de conteúdo local não é uma, é uma tática, não é um, não tem um conteúdo que vá além desse número. Isso deveria ser feito para nós atingir um escopo mais saudável, que seria o escopo de, não sei, que todos os equipamentos de separação, óleo, água e gás, foram desenvolvidos, do ponto de vista tecnológico, desenvolvido, desenho, desenhado aqui, construído, esse é o objetivo que eu tomei lá atrás em 2008, e hoje, 10 anos depois, eu tenho três companhias aqui que tem um estudo de projeto de separação água e óleo e gás, e ele está na frente de tudo isso aí, e construiu esse equipamento aqui, feito com rede de fornecedores que foram desenvolvidas no momento da engenharia. Por conta dessa, e que quem sabe até possam exportar. Exatamente, mas se você tem competitividade, você exporta, você exporta. Eu vou te falar uma coisa, eu estive ontem na nossa fábrica de Petrópolis, onde se faz manutenção das turbinas dos aviões, na fábrica chama Selma, que é, a nossa unidade de Petrópolis, ela faz manutenções da larga, da maioria das turbinas de aviões da Fedex. Os overhaul da Fedex. Tem engine da Fedex que vem do mundo inteiro a ser feitos aqui no Brasil. E você entra dentro, é uma coisa espetacular. eu fiquei realmente impressionado. Então, você vê que se você foca, entende qual é o seu objetivo estratégico e depois cria as táticas para chegar lá, a Selma, 10, 15 anos atrás, quando eles começaram, eu me dizia, onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar à excelência em overhaul de motores. E aí, começaram a construir qual era o caminho para chegar lá e hoje eles estão lá. Isso foi foco em entender como chegar. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, desculpa que demorou um pouco para a resposta, eu acho que a gente deveria parar de fazer contato. A gente deveria parar de competitividade porque competitividade você começa a colocar aí dentro, PID. Como que eu crio o círculo virtuoso usando PID, aplicado o conteúdo local e que depois volte? Essa, a verdadeira discussão deveria ser a rededora disso aí. E tem coisa que são feitas. Eu tive uma reunião com o grupo de conteúdo local do BNDES e eles estão trabalhando numa coisa muito interessante com multiplicadores. Tem coisas que são feitas para não ser os órgãos que trabalham diretamente no óleo e gás, mas que você vê que estão atirando para esse caminho. Então, eu acho que esse seria um momento interessante para fazer um reset, E dizer, como que, onde quero estar daqui? E depois, você faz o caminho. E traçar o caminho. Isso aí. Vou fazer uma última pergunta para você. Você vai pela Bespeto para Brasília, senta no voo e do seu lado senta um candidato à presidência da República. O que você diz para o candidato? Eu não sou brasileiro. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada porque não, mas, escuta, são quatro anos que o país virou a minha casa. Então, é quase impossível nós não ter opiniões como estrangeiros que vieram aqui, que vieram, eu diria, aqui no final de 2013, quando ainda estava tudo bombando. Então, é difícil nós não ter uma opinião sobre o que a gente viu. Eu acho que, é um pouco o que eu estava aqui dizendo. Eu acho que tem uma, tem, a gente tem que parar de dizer que o Brasil é o país do futuro. A gente tem que, em algum momento, estar convencido que o Brasil é o país do presente e colocar um pouco de pragmatismo nesse exercício e dizer é o país do presente porque as coisas que nós vamos fazer vão nascer no presente. essa luta que nós vamos começar como indústria para dizer não precisa demorar dez anos para desenvolver o campo e de poder. Eu consigo fazer em quatro anos. Se eu alinho os planetas eu consigo em quatro anos. E o alinhamento dos planetas não depende de entidades astrais que já colocaram no petróleo lá embaixo. Isso já está lá? É o chão mesmo. Então, o alinhamento dos planetas depende de qual é a vontade das entidades que governam o país de alinear esse planeta. E pode ser feito. Pode ser feito o que você começa. Quer dizer, olha, se você compra um campo ou lê... Tem muitas coisas já que foram feitas, o leilão permanente, o calendário de licitações e tal. Depois do calendário de licitações, como que eu consigo no momento que você comprou o campo? Eu te dou a propriedade desse campo não em seis, não em três, mas em um mês. E depois disso aí, usando tudo que eu já aprendi sobre o meio ambiente, como eu te consigo dar a tua licença ambiental em três meses, em três anos. E aí vai. Como que eu consigo maximizar todo o conhecimento sobre a exploração que eu já fiz no Brasil? Pode ser que a ANP deveria fazer sísmica, mas como que eu maximizo a chance de ter um posto exploratório de sucesso? Depois da perspectiva de sucesso, quanto que eu preciso fazer do ponto de vista de entender a logística, a rede de escoamento para eu chegar a esse famoso FID, o Final Innovation não em dois anos, mas em um. A gente, o que eu estava dizendo? Se eu quero chegar lá, depois eu faço ver o sentido de entender como eu chegar lá. É possível? É possível. Que precisa de todos nós trabalhar juntos, sem dúvida. Mas por isso que a gente está aqui, né? Gostaria de agradecer Alejandro Duran pelo tempo e conversa, muito grato. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Acompanhe o Café com Rebanha pela EIP Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ótimo. Excelente.